Olá meus irmãos, a paz do Senhor. Eu não vou nem pregar, porque o que eu vou citar pra você aqui tá só num salmo e você nunca mais vai ser o mesmo. Sabe por quê? Porque tem gente que não quer saber da palavra, não quer meditar na palavra, quer isso, quer aquilo, revelação, não sei o quê e palavra fica pouco. Eu vou deixar só alguns versículos aqui do salmo, de número 119 vou deixar o versículo 96 primeiro, verso 96 A toda perfeição vejo limite, mas aos teus mandamentos são ilimitados. Verso 101 Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra Verso 105 Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho Verso 115 Apartai-vos de mim malfeitores para que eu guarde os mandamentos do meu Deus Verso de número 120 A minha carne se arrepia com o temor de ti, tenho medo das tuas leis Verso 127 Porque amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino Verso 128 E porque tenho em tudo como reto todos os teus preceitos E odeio toda vereda errada Verso 136 Rios de águas correm dos meus olhos, pois os homens não guardam a tua lei Verso 148 Os meus olhos permanecem abertos através das vigílias da noite Para que eu medite nas tuas promessas e palavra É palavra, é palavra, meu amigo Palavra que muda o ser humano Salmo 1 Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor E na lei do Senhor medita de dia e de noite Efésios 5 e 26 Paulo vai dizer Se lavem na palavra Apocalipse capítulo 3 versículo 7 em diante A igreja de Filadélfia permanecia com as portas abertas Porque guardaram a palavra Então medite na palavra, guarde ela, comandela A palavra é a bússola para o navegador cristão A palavra é o mapa do cristão A palavra é o alimento diário do dia a dia E sem a palavra nós morramos ou morremos Não dá para viver sem a palavra Foi através da palavra que Deus fez tudo E o próprio Jesus é a palavra em João 1 Ele é o verbo Então medite na palavra porque a palavra te muda Que Deus abençoe